E quem não gosta de uma boa promoção? Direto da Moldura Minuto, a arquiteta Ana Paulação fala de uma promoção de até 40% no nosso Na Moldura de hoje. Não dá pra perder, veja! Oi pessoal, a dica de hoje é pra você que tá procurando um quadro bonito pra algum ambiente da sua casa, não tá encontrando. A gente tá numa super liquidação de quadros prontos aqui na loja, com desconto de 10% a 40% de desconto. E eu acho que é a grande oportunidade de você vir pra adquirir esse produto que tá faltando na sua casa. Tem quadros de todos os estilos, desde os mais clássicos aos mais modernos. Tem quadro pequeno, quadro grande, quadro infantil, quadro abstrato, quadro floral. Enfim, pra todos os ambientes que você precisar, você pode encontrar um aqui que fique legal no seu ambiente. Aproveitem a promoção e lembrem que a gente está localizado no Shopping Cidade Jardim, que é aberto de segunda a sábado, das 9 da manhã às 9 da noite, e domingos e feriados, das 2 da tarde às 8 da noite. Aguardo vocês! Tchau, tchau! Tchau!